Música Carlos Evangelista é presidente da BGD, Associação Brasileira de Geração Distribuída. Eu queria que você falasse quais os principais pontos da mudança da Resolução 482, o que mudou de 2012 para agora 2019? Nossa, mudou muita coisa. O que a gente defende hoje é você produzir a própria energia. Então a BGD é uma associação de empresas que tem como atividade principal ou atividade estratégica a geração distribuída com fontes renováveis de energia. Solar, fotovoltaica, biomassa, biogás, eólica, CGH, com pequenas centrais hidrelétricas, tudo pensando para você produzir a sua própria energia ou um ponto de consumo ou próximo ao seu ponto de consumo. Quem regulamentou isso no Brasil? Foi a ANEL com a Resolução 482 de 2012. De lá para cá muita coisa mudou, né? Isso aí é antigo no Brasil, mas com a regulamentação esse mercado começou a crescer bastante. Começou lá com 10, 15, 20 empresas, hoje tem mais de 105 mil empresas, pessoas, consumidores, empresas, ou seja, o que for que consome energia, produzindo a própria energia. Bom, o que teve depois disso em termos de regulamentação? Em 2015 teve uma nova resolução, que é a 687 da ANEL, que permitiu você aumentar a faixa de potência. Teve várias mudanças, né? Mas o principal é você aumentar a sua faixa de potência. Antes a potência aí é o que a gente chama até 1 megawatt, agora até 5 megawatts de potência você consegue se enquadrar na resolução. Você produz a própria energia e o excedente de energia você faz compensação com outros lugares diferentes da sua própria casa. Então permite você fazer uma coisa que é compensação remota. Por exemplo, aqui eu não tenho local para colocar placas, módulos solares fotovoltais. Ou porque não tem sol, ou porque eu moro num prédio, ou por qualquer motivo. Eu posso colocar em outro local, em outro terreno, longe daqui, contanto que seja na mesma área da concessionária de energia, da distribuidora de energia, e faça a compensação aqui. Eu consigo abaixar minha conta de luz nesse local. Mas tem empresas hoje que comercializam isso em nível de aluguel, é isso? Não, não é permitido comercializar energia porque nós estamos num mercado que a gente chama de mercado cativo de energia. Para comercializar energia você teria que estar no mercado livre de energia, que é um outro patamar. Todos nós, eu, você, estamos num mercado que a gente chama de mercado cativo, 83 milhões de consumidores, que a gente chama mercado de categoria B, digamos assim. Você não pode comercializar energia. E como é que eu faço? Então, se eu não quero instalar, por exemplo, as placas solares, não quero investir dinheiro nesse sistema, eu posso alugar esse sistema de uma outra empresa. Que nem eu alugo o grupo motor gerador. Tem algumas empresas que alugam lá o motor diesel, aquele negócio enorme que queima diesel. Isso não deixa de ser um comércio, né? Não, de modo não. Eu estou alugando um serviço. Está alugando um serviço. Eu estou prestando serviço de locação de máquina e essa máquina que eu estou alugando ela fornece energia. Aí eu utilizo essa energia dessa máquina. Exatamente o mesmo sistema, o mesmo modus operante de quando eu alugo o gerador de energia diesel. Só que ao invés de alugar um gerador de energia diesel, eu estou alugando um sistema solar fotovoltaico que faz compensação e abaixa a minha tarifa de energia, a minha conta de luz ou a minha fatura de energia. É, tem alguns cases nos Estados Unidos que falam que as empresas que são geradoras de energia estão tratando as pessoas como concorrentes. Você acha que isso pode acontecer aqui no Brasil? Na verdade, isso já está acontecendo no Brasil. É uma espécie de desvio de interpretação do que está acontecendo. É natural no mundo inteiro que todo mundo queira ser o prosumidor, que ele consome e produz também. É natural. Todos nós queremos produzir a própria energia, queremos custos mais baratos das coisas que a gente gasta, que a gente utiliza. Então isso acontece na área de telecomunicações, acontece na área de energia, acontece na área de informática. Por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp praticamente acabou com ligação telefônica normal. Uber, Uber praticamente acabou com... Seus economias compartilhadas. Exatamente, mudou o modelo de negócio. Nós estamos no século XXI, é natural o compartilhamento, a digitalização, a descarbonização, a distribuição. É uma coisa que veio para mudar vários modelos de negócio e também isso está acontecendo no setor elétrico. No setor elétrico, há muitos anos a gente ouve falar, olha, precisa descarbonizar, precisa distribuir. Isso está acontecendo agora, infelizmente só no século XXI, deveria ter acontecido no século passado. Então é natural que algumas, não são todas, mas algumas distribuidoras de energia sintam uma certa resistência. Por quê? Porque vai perder o mercado de 18 bilhões de reais, que evidentemente todos têm interesse em atingir esse mercado. Ou se vê livre do mercado cativo, é um nome meio assim, escravo, né? A gente quer a liberdade econômica no mundo inteiro. É que antigamente ia-se pela sustentabilidade, agora vem pela economia, né? Sim, existe uma pesquisa da Folha de São Paulo junto com o Greenpeace, foi feito em 2013, eu acho, falando, olha, qual é o principal motivo que leva as pessoas a investirem em energias renováveis? Pessoas físicas e jurídicas para a empresa. Número um, abaixar a fatura de energia. É o bolso. Número dois, a sustentabilidade. Sustentabilidade é uma coisa super importante, a gente dá um grande apoio, mas sem o viés econômico, né? Sem fechar economicamente, não há projeto que se mantém em pé, mesmo pensando na sustentabilidade, que é tão importante para o Brasil e para o planeta. Agora, no que você acha que o poder público pode ajudar nisso na questão de impostos, por exemplo? Porque para você ter um carro elétrico, me parece que o IPI que se paga é o dobro do que um carro a combustível normal, né? Que não seja elétrico. Quando é que o poder público vai entrar nessa engrenagem de vamos ajudar o mundo, melhorar o mundo em poluição, enfim. Uma política, né? A tecnologia limpa, né? Uma política de governo melhora ainda. Uma política de Estado que incentive isso. O que falta. Olha, existem alguns movimentos para você criar alguns incentivos fiscais em diversos setores, não só no setor de renováveis. Tem um pouco no mundo que não criou nenhum incentivo para que esteja em uma tecnologia. É, o incentivo tem que ter hora para começar e acabar, né? Não pode ser para sempre, porque senão as empresas até se acomodam, né? Eu acho que a gente tem que pensar com muita serenidade, com um ponto de vista muito amplo de toda a sociedade, onde que vão ser colocados os incentivos. Os incentivos têm que ser dados quando um novo negócio está começando. Depois ele tem que andar com as próprias pernas. O que o poder público pode fazer? Criar demanda. O poder público é excelente para criar demanda, né? Então pode, por exemplo, incentivar a energia solar fotovoltaica nos prédios públicos, nos hospitais, em todos os órgãos do governo. O governo é um dos maiores consumidores de energia elétrica do país. Então ele pode incentivar... Fora o que se perde de energia em distribuição. O desperdício é enorme. 13%, parece. 18%. 18%. Aliás, a série da geração distribuída foi eficiência energética, né? Porque eu tenho muitas perdas na geração e na transmissão, né? Aquelas longas linhas que trazem energia lá de Itaipu, por exemplo, e chegam até aqui. Então a própria associação de distribuidores calcula essas perdas totais entre técnicas e não técnicas em 17% e 18%. Se eu estou produzindo no próprio local, eu já não tenho perda na transmissão, que é enorme, fora as outras perdas técnicas. Então a série da geração distribuída é exatamente, evitar as perdas ou minimizá-las, porque sempre existem, né? E onde o poder público entra nisso? Ele consegue incentivar o consumo. É, exatamente. E ele ajuda o consumo. Geração de emprego. Geração de emprego, de própria renda, sustentabilidade, com os três pilares da sustentabilidade, o social, eu consigo criar empregos qualificados, o econômico, que é você vai pagar mais barato pela energia que você recebe hoje da distribuidora, e o mais fácil de todos é o ambiental. Energia limpa, renovável, evitando a emissão de CO2 na atmosfera, com recursos renováveis que vão garantir para nós, nas próximas gerações, eu talvez não, né? Mas as próximas gerações, o meu filho, o meu neto, usufruindo de que a gente sempre fala desde criança, que é energia renovável. Está na hora de a gente sair do discurso e ir para a realidade. Parar com a preocupação de esperar a chuva, né? A gente ter o sol. Exatamente. O sol bate em todo lugar, né? Mas chuva nem sempre, ela é sazonal. A gente aqui no Brasil mesmo viveu alguns momentos em que faltou, né? Os reservatórios de água, etc. Nós mesmos da BGD, a gente assinou a semana passada um convênio internacional com um fundo para investir na Amazônia em termos de geração distribuída e substituir o óleo diesel lá com energia solar fotovoltaica. Que é sensacional. Eu estava falando, pegar o primitivo e pegar a tecnologia ali para poder... É impressionante. O ano passado eu estive lá descendo com o barco junto com o WWF, Greenpeace, pessoal, que eles são muito bons nisso, instalando energia solar fotovoltaica para as populações ribeirinhas, bombeamento d'água, eles não têm nem energia elétrica, nem o básico. Bom, o que gerou nisso? Gerou que a gente fez uma apresentação para os prefeitos, um fundo internacional que estava lá, eu nem sabia assistir a essa apresentação. Ah, vocês são uma associação de geração distribuída. Vocês gostariam de investir na Amazônia? Claro. Tem um mercado gigantesco lá, um monte de gente para ajudar, não tem nem luz, né? Fora o grande... Quantos negócios e faturamento a gente pode criar para o país? PIB lá, impostos. Então, nós escrevemos um projeto ano passado e fomos abdicados este ano. Por coincidência, duas semanas atrás, enquanto está pegando fogo lá, para investir dinheiro na Amazonas e o ano que vem criar um grande evento lá para reunir todos os prefeitos e trabalhar políticas públicas para incentivar a geração distribuída, energia solar fotovoltaica, outras energias renováveis por desenvolvimento da Amazônia. Isso vão gerar, a gente calculou lá, por volta de 34 mil empregos qualificados e 343 milhões de investimentos de empresas para geração distribuída e energia solar fotovoltaica somente no Amazonas. Você tem a floresta, mas a gente tem a Zona Franca de Manaus, que ninguém sabe, mas é altamente fluido. A Zona Franca de Manaus, onde tem todas aquelas indústrias, não se preocupa muito tanto com a parte de poluição. Por que que também, além da floresta, também não se faz um trabalho para a Zona Franca de Manaus para que elas gerem uma energia limpa? Olha, esse é um ponto que realmente eu não tinha analisado, mas por coincidência, nós recebemos esta semana, que esta semana não, porque hoje é segunda-feira, mas a semana passada, dois representantes do governo de Amazonas, que o objetivo deles é levar indústrias para lá. E tem a Zona Franca, que tem o sistema, que sempre foi... Tem subsídios fiscais ali para produzir. E eu perguntei, olha, eu já estive rodando o Brasil para trazer indústria fotovoltaica Brasil, enriquecimento de silício, eu estive em vários estados do Brasil, mas eu nunca fui lá para a Amazonas. Eles falam, nossa, nós estamos de braços abertos, Carlos. E lá precisa de energia, porque as grandes... O que vocês podem fazer para nos ajudar? Falaram, eu tenho uma empresa de estruturas, que é a área solar fotovoltaica, você precisa das estruturas também mentais. Eles já têm uma fábrica de porte médio lá no Rio Grande do Sul, já tem uma fábrica de porte médio aqui em São Paulo, e eles estão tentando ir para um outro estado. Vocês teram interesse em recebê-los lá na Zona Franca? Eles ficaram com sorriso daqui até aqui. Claro, qual que é o telefone deles? Aí já trocamos cartões, por quê? Porque tem interesse em levar a indústria para a Amazônia para se beneficiar dos benefícios fiscais que tem lá em produzir e levar a tecnologia. Pois é, para produzir energia limpa lá. Produzir energia limpa e levar a indústria para lá, tanto na área de renováveis quanto em outras áreas também, de componentes eletrônicos, de inversores, de estruturas, porque já que eles contam com o benefício que foi discutido recentemente e aprovado de continuar mais alguns anos. A gente tem que se aproveitar dos incentivos e trazer a indústria para dentro do Brasil. A gente tem feito esse trabalho também de toda a cadeia de serviços, de produtos, principalmente os fabricantes. Olha, já que vocês querem produzir no Brasil, por que não na Zona Franca de Manaus ou outros lugares do Brasil que dão incentivos fiscais para as indústrias se estabelecerem e a gente ser competitivo mundialmente. e poder fornecer energia língua para eles. Energia para eles e para o Brasil todo e exportar também, se possível. Porque ali está na ponta, eu acho que dá para você. É, eles têm vários incentivos, muitos empresários têm interesse em lá, apesar de você ir longe, tem alguns problemas de logística, eles têm várias outras vantagens. Tem a população ribeirinha que também não tem energia. Então, ali eu acho que pegam uma fronteira que não é seca, porque ali tem o rio onde a marinha passa fazendo um trabalho super bonito também. O Iapurusa. É, eu acho que ali tem bem carente de energia também. E eles se estabelecem ali e conseguem distribuir os produtos? Porque ali não tem só índio, ali tem pessoas, tem ribeirinhas. Não tem só índio, as pessoas têm essa ideia errada de que a Amazônia só tem índio. Mas temos que pensar nas indústrias. Tem grandes indústrias. Consumidores, tem a população. A gente sempre, a gente tem uma associação de empresários. E a gente sempre tenta fomentar negócios entre as empresas que beneficiem o usuário final, que é a população, e o país. A gente nunca pensa assim em ações sociais somente por fazer. Por fazer. Porque aí você perde a ação do homem. Nós incentivamos que crie-se todo um mecanismo de uma economia local em que as indústrias locais cresçam, que as pessoas locais se formem, se capacitem, tenham emprego e ganham o próprio sustento. Ele para, depois de um certo tempo, acaba o dinheiro. Não gira. A gente sempre incentiva, olha, tem que criar um mecanismo de negócio em que as empresas cresçam, os profissionais cresçam e criam renda para se sustentar e continuar o negócio para frente. É o que a gente fez lá quando a gente desceu lá com o barco, a gente treinou o pessoal, alguns deles abriram empresas para conseguir fazer manutenção de sistemas que nós instalamos. Começaram a criar empresas para vender para as outras populações. A população em Pernambuco não tem os números de cabeça, mas é mais de 100 mil, é um mercado gigantesco que não é atendido. É verdade. E as empresas têm interesse de atender esse mercado também. Que bom. Vamos pensar do outro lado da Amazônia. Dos dois lados? Obrigada, cara. Eu que agradeço muito e estamos à disposição que for para te dar mais informação. A gente faz isso porque a gente gosta. A gente tem o maior prazer e a gente quer ver o Brasil crescer em todos os sentidos. Em todos os sentidos. A gente tem o maior prazer